finalmente terminei o projeto e agora vou fazer esse vídeo para mostrar o que foi feito no touring desse lego que é um hobby aqui da família então esse carro aqui era esse carro que é 8070 que é o código do lego se colocar lego 8070 vai sair esse carro que é um hot rod que ele tem uma bateria tem dois motores tem um motor na verdade e um câmbio e quando você mexe o câmbio ele abre o capô dessa forma e se vira para o outro lado ele fecha o capô e depois abre as portas que são essas portas suicidas e o carro ele tem um motor v8 que tem diferencial e tudo e quando você empurra ele você dirige por aqui por aqui você dirige a roda da frente e você empurrando você vai conseguir ver o motor mexendo e eu achava meio estranho eles terem feito isso e decidi pegar um carro doador que foi esse aqui a gente pegou o controle remoto dele e o motor que é um pouco mais forte também umas peças dessa lamborghini foi desmontada faz tempo a gente tem muitos lego technique aqui e aqui como é que ficou o carro bom então ele foi feito por feito várias modificações aqui na parte de baixo na traseira também essa tampa aqui agora é uma tampa toda lisa com outra peça que diferente tem o santo antônio ele tem um controle remoto que está aqui os bancos aos os o acionamento dos das portas é manual né mas funciona muito bem os bancos eu coloquei com regulagem de posição ou também tem regulagem de posição aqui dá para regular a posição e e ficou mais fácil de ver o diferencial do carro e aqui o diferencial quando se gira uma roda de um lado a outra roda para o outro como é nos carros porque a curva é feita a roda de fora sempre faz uma curva um trajeto maior então tem que ter essa compensação e então está ali o motor bem aqui embaixo que vai acionar o carro e agora o carro é um carro controle remoto e segura uma roda aqui o diferencial a consciência a suspensão desse carro ela é ela é nas quatro rodas o independente o e o e também foi usado outro motor que esse motor daqui para acionar a direção então o carro ficou com o acionamento e eu coloquei também essa fiz outras botei várias engrenagens para conseguir fazer com que a direção virasse junto com as rodas e aqui na frente eu instalei o blower parecido com o original com algumas modificações mas eu coloquei também esse outro motor para ficar simétrico com com esse e esse motor movimenta apenas o blower para parecer que é um blower de verdade e aqui você vê os cilindros no carro e eu coloquei uma tampa parcial e usei o logo da Lamborghini daquela Lamborghini amarela e ele ainda tem a luz tem quatro luzes quando você aciona ele para frente ou para trás ele acende as luzes só mais uns detalhes aqui o acabamento do blower o velocímetro que foi doado de algum outro carro a luz de troca de marcha o câmbio que funciona só assim de brincadeira porque antes ele era para escolher se é para acionar a porta ou não então aqui debaixo vocês tem dá para ver direitinho o viradinho e os cistões e o sistema de direção que antes corria ao longo do carro para você controlar manualmente foi interrompido esse eixo e e usado esse outro esses outros homenagens da porta para acionar o volante ficou muito legal carrinho gostou coloca aí um like compartilha com os amigos um abraço um abraço